A minha história mesmo é que a minha mãe chegou pra mim e ela contou do porquê que eu não tinha pai. Ela chegou pra mim e falou assim, Filho, a mãe e o pai moravam numa cidade bem pequenininha. A mãe era manicure e o pai era atendente de telemarketing. E o dia que eu cheguei pra ele e falei que eu tava grávida, ele falou pra mim a seguinte frase, Eu não quero, aborta essa criança. Então o que eu trago pra vocês como público é entrar na comédia e entender a cabeça de uma criança de 7 anos descobrindo que o seu pai é atendente de telemarketing. Obrigado.